e aí e Ok e aí e aí e aí o O que é isso? moço 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 üm moço eu genommen contando eu student Você pode correr, mas você não pode esconder. Você pode correr, mas você 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 pode correr. Atrolete! Atrolete! I will catch you! You can't run, but you can't hide. I will catch you! Hey, that's my lollipop! You can run, but you can't hide. You can't hide. You can run, but you can't hide. You can't hide. Você pegou o meu canadinho. Você pode ir, mas você não pode esconder. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 I will catch you. Good job. You can ride, but you can hide. Woo! You took my candy. You can ride, but you can hide. Good. 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 I will catch you. You took my candy. You can ride, but you can hide. O que é um rei para o que é um rei? I will catch you! Good! You can run, but you can't hide! Woo! Awesome! You can run, but you can't hide! Awesome! I will get you! Excellent! You can ride, but you can't hide! Perfect! I will catch you! I will get you! Gotcha! You can ride, but you can hide!